Você vai aprender física, eu garanto! Um cilindro de oxigênio hospitalar encontra-se cheio, armazenando 8 litros de oxigênio. Na temperatura de 300 Kelvin, a pressão do oxigênio dentro do cilindro é de 200 bar. O cilindro é levado para um ambiente com temperatura de 270 Kelvin. Considerando o oxigênio como um gás ideal, qual é a sua pressão dentro do cilindro nesse novo ambiente? Atenção, Fera. Olhando para o texto, ele fala do volume, fala de temperaturas e já dá em Kelvin, ok? Lembra que para usar temperatura, quando a gente está falando de gás, tem que estar em Kelvin. Dá uma pressão e pede outra. O volume não varia, então a gente tem a transformação isovolumétrica. E a gente já sabe que se a massa de gás é constante, P vezes V sobre T é igual a P₀ vezes V₀ sobre T₀. Como a gente não tem mudança, já que o cilindro é o mesmo, a gente vai fazer pressão final, é o que eu quero saber, vai ser igual. Esse T que está dividindo passa multiplicando, então eu fico T vezes P₀ sobre T₀. A temperatura final em Kelvin, 270 vezes a pressão inicial, 200, tudo isso sobre a temperatura inicial que em Kelvin era 300. Simplifico um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. 270 dividido por 3 é 90. 90 vezes 2, 180. Então 180 bar é o valor da pressão após a mudança de temperatura considerado o volume constante. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B, B de boazinha, tranquila demais. E aí fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A pressão de um gás perfeito mantido num recipiente de volume constante a 27 graus Celsius é P. Se a temperatura for elevada a 127 graus Celsius, a pressão será? Olha aí fera, uma questão a volume constante de uma massa de gás também constante. Então eu posso escrever P₁ vezes V₁ sobre T₁ é igual a P₀ vezes V₀ sobre T₀. Aí ele diz que a pressão 0 é, ele chamou de P, até para tentar confundir você, se você fosse usar PVT. E pergunta quem é a pressão 1. Aí ele diz que a tensão 0 é 27 graus Celsius. Alerta, cuidado! Quando a gente fala de temperatura em gases, tem que estar em Kelvin. Então você vai ter que somar aqui 273. Essa é a casca de banana mais besta que podem colocar para você fera. Então muita atenção com a unidade da temperatura, muita atenção. Tranquilo? Feito isso, fica fácil. V₁ vai embora com V₀, porque são iguais, já que é isovolumétrica. E aí eu vou ter P₁ está para a temperatura que é 127 graus Celsius. Passando para Kelvin eu vou somar mais 273. A pressão P₀ ele chamou de P, e a temperatura 0 é 27 graus Celsius. Para passar para Kelvin eu somo mais 273. Ora, trazendo aqui para cima. 127 mais 273 dá 400. Está dividindo, passa multiplicando. Então P₁ vai ser igual a 400, multiplicando P. Tudo isso dividido por 27 mais 273, que é 300. Simplifique esses dois zeros em cima com esses dois zeros embaixo. Eu fico que P₁ é 4 vezes P dividido por 3. Simples assim. Eu fico triste quando eu imagino a quantidade de pessoas que errou uma questão tão simples dessa, só porque esqueceu de somar 273. A alternativa correta é a da letra D. D de Detona, fera. Temperatura sempre em Kelvin. D de Detona, fera.